O outono é conhecido também como meia estação justamente pelo clima indeciso de sol e chuva. Por estarmos mais perto do inverno que do verão, a incidência de chuvas aumenta. A sexta-feira aqui em Lauro de Freitas foi assim, com o céu nublado e pancadas de chuva. A previsão para o fim de semana é de sol com nuvens e possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura média é de 28 graus.